O que a gente vai fazer? Mike Tyson vai lutar contra Roy Jones Jr. no dia 28 de novembro, obviamente que a gente tá fazendo, trazendo uma coletânea dos melhores combates do Iron Mike Tyson, beleza? Lutas na íntegra, completas. Então, inscreva-se no canal, ative o sininho, dentro do sininho escolha a opção todos, isso é muito importante, pro YouTube mandar pra vocês aí os vídeos no celular ou no computador e eu inventei, né? Na verdade eu não inventei nada. Tudo se copia, se evolui, né? Como diz o nosso amigo Ted, dá leak, dá leak, é o óculos do leak. Só que como o nosso público não é tão retardado, eu não preciso do óculos pra vocês darem um like, eu acredito, certo? Tudo bem, Diego? Tudo bem. Tu gosta do Mike Tyson? Gosto, gosto, gosto sim. Tá, então o Mike Tyson vai aparecer aqui agora no canal, né? Pra quem não tá ligado, esse cara que tá falando aqui é o editor, o Diego. Ele não tinha aparecido nunca, nem em voz, nem em nada. Então hoje nós demos no vídeo do Cabib contra o Gate o nome, né? Que é o Diego. E a fala dele, agora ele tem um microfone próprio que está lá falando. Oi, oi, testando. Fez merda na configuração da câmera de tudo? Fez. Não tem problema. E principalmente no dia que eu fico um tomate que eu voltei do sol. Pior ainda? Pior. Mas não tem problema. Então galera, a gente vai assistir agora um lutão do Tyson. Espero que vocês gostem. Comentem aí que tipo de luta que vocês querem que a gente traga depois. E agora, delicice! Si! Nesse tipo de vídeo aqui no canal, lutas completas. Beleza? Quadro, top, que vocês gostam, deixa o like. E agora a gente vai assistir uma guerra. Play! Ótimo. Tamo lá então. Temos agora o anúncer, Jimmy Lennon Jr. Diego, tu é acostumado com esse tipo de conteúdo que... Eu sei que às vezes tu traz algumas coisas mais antigas e às vezes eu também peço pra tu trazer umas coisas mais antigas ainda. Tu... tu gosta da era de ouro do Tyson? Gosto, gosto sim. Gosto sim, muito. Por quê? Ah, a famosa mordida, né cara? A famosa mordida foi depois, Diego. Foi depois? Foi depois da era de ouro. É quando o Tyson tava na era de prata. Ah! Delicoco, que ele cagou la rata. Não sabia. Tá. Tá, a era de ouro dele foi lá em 95, certo? Hum... É, o Tyson tá lutando agora contra o Buster Mattis Jr. Foi uma luta de 1995. Juízes Ron Greenlee, Carol Poulis. Como vocês estão vendo agora. O Frank Caputino, que... Ele que não é um café, mas ele tá com tosse. Terrível essa piada. Terrível. Foi terrível. E agora o Iron maravilhoso Mike. Que tá enfrentando aí nada mais e nada menos do que Buster Mattis. Só que não é o Buster Douglas, tá galera? Aquele carrasco que enfrentou o Tyson em determinado momento da sua carreira. Este homem, que está de cabelo cinza em pé, que é o Dom King. Ele que era o manager aí, é o promotor e tal, empresário de alguns atletas. Não era um cara muito benquisto aí no mundo do boxe. But... Buster Mattis, 20 vitórias, 2 no contest, 6 nocautes. Ele que não era um cara considerado com a mão pesada. Mas ele era quarto do ranking da IBF Heavyweight Contender. Certo? International Boxing Federation. Tu tá entendendo o que eu tô falando, Diego? Ou tu não fez o... Wizard? Wizard. Não, não fiz. Tu não entendeu nada do que eu falei? Não. Nada? Nada. Tá. Tu tá curtindo aí? Tô. Então, eu gostaria de perguntar pra galera quem que tá entendendo isso. Comentem aí, se tem sua vontade. Aqui o canal é família, aquela coisa toda. Tyson, 29 anos. Hometown Catskill, New York. Woodsham, 219. 42 vitórias, 1 derrota e 36 belíssimos e maravilhosos nocautes. 42 vitórias, 36 nocautes e apenas 1 derrota. Primeiro do ranking. WBC, WBA Heavyweight Contender. Iron Mike Tyson. Cara, não é por nada, mas eu achei mais legal a minha voz do que o próprio Anilson, tá vergonha? Sim. Bem melhor, bem melhor. Tá. Obviamente o Diego, ele tá sendo instruído. Pra dizer que a minha voz é mais legal, né galera? Você sabe que se ele, de fato, começasse a reclamar, a gente tinha que dar um chute no Toba e mandar ele caminhar. Mas não dá. Porque agora o Diego, ele acabou de aparecer. Ele tem, basicamente, muitos vídeos feitos, né Diego? Só que tu nunca tinha aparecido, né? Nunca apareci. Nem voz, nem vídeo. Quando ele vai aparecer em vídeo? Vocês vão se surpreender com a beleza do Diego. Quando bater os 400 mil inscritos. A galera vai se surpreender mesmo, hein? Então, você que muita gente assiste não se inscreve e tal. Então, inscreva-se no canal para quando bater os 400k. Já tá no contratinho, hein? O Diego vai aparecer. Começo de luta. Agora, vocês sabem que a gente entra na parte da análise um pouquinho mais séria. Claro que a resenha tá no começo, no finalzinho do vídeo também. Então, fica até o final aí. A gente vai ter essa palavra-chave, uma coisa importante no vídeo. Pra vocês comentarem e mostrarem que vocês estão aí assidos com a nossa programação. Porém, já temos o início de luta. O Buster Metz, ele é um cara que, nesse momento da carreira, ele já era bem pesado. Inclusive, maior do que o Tyson. O que mais de gordura corporal. Mas ele era um cara que trabalhava muito bem o clinch. O Tyson nunca foi um cara que gostou de luta agarrada dentro da nobre arte. Então, ele se desvencilhava dos adversários. E ele tentava fazer o que ele já começou a fazer. Que era cruzar lateralmente. Perdão. Tive um momento de gastrite. Era cruzar lateralmente e junto com os uppercuts. Assim como ele tá fazendo agora. As esquivas dele são exemplares. Ele é exímio nesse trabalho dentro do boxe. Principalmente no clinch e na luta de curta distância. E claro que a maioria dos adversários queria clinchar ele pra conseguir jogar uma sequência. Se distanciar do Tyson pra não receber o contra-golpe. Que, obviamente, o Iron Mike era fulminante aí. Principalmente nos golpes cruzados. Com as duas mãos que fique... Que fique... Colocado isso. O Tyson, ele era basicamente ambidestro. Ele jogava muito bem de canhoto. E quando precisava, que era mais a base sólida dele. Era de destro, inclusive. Que nem ele tá fazendo agora. Mas era muito, muito firme de canhoto também. Ele que surpreendia os adversários. Então tinha um momento... Diego, agora eu vou quebrar um pouquinho o clima aqui. Em relação a técnica que eu tô falando pra galera. Quais as lutas que tu já assistiu do Mike Tyson, Diego? Cara, como a minha idade é... Nasci ali nos anos 90 mesmo. Quantos anos você tem, Diego? Eu nasci em 92. Quantos anos tu tem, Diego? Tô com 28. 28. Tudo bem. Já tá nego velho. O que que tu lembra do Tyson? Cara, a única coisa que eu lembro foi da mordida. Como eu falei, já foi bem pra frente ali já. Já foi no final da carreira dele. Só lembra da mordida do Tyson na carreira inteira. Foi ali, exatamente. A carreira inteira dele foi a parte. A única coisa que tu lembra é a mordida. Exatamente. É a mesma coisa que alguém tiver assistindo a carreira inteira do Felipe Massa na Fórmula 1 e só lembra da mola na cabeça. É isso? Exatamente. Tá bom. Exatamente. Tá. Então, sinta-se à vontade de xingar o Diego nos comentários. Não, não. E voltando aqui agora então à parte estratégica e científica da coisa. Essa mais ou menos era a época final do Tyson, tá galera? Ele foi até 2000 e alguma coisinha. Onde ele não teve uma sequência tão boa a partir desse momento em diante. Porém, como ele vai lutar agora em novembro contra o Roy Jones, é uma luta que eu não perco por nada na face do universo. Sabe quem é o Roy Jones Jr.? Não. Não sabe? Não. Tá bom. Então, no mundo do boxe, tu tá sendo exonerado. Não, do boxe não... Não, não, não. Isso aqui é boxe puro. Eu faço pega-ratão com o editor aqui, galera, entendeu? Porque aqui a gente tem Muay Thai, a gente tem Kickboxing, a gente tem MMA, a gente tem boxe. Eventualmente temos outras artes marciais aí, não estão na mídia, mas a gente traz também. Então eu quis pegar o Diego aí desprevenido e trazendo nada mais e nada menos do que, porra, uma mega luta do Tyson contra o Buster Mattis Jr. E o Diego simplesmente só lembra do Tyson mordendo a orelha do Holyfield. Que é muito legal. Quantas vezes o Tyson lutou contra o Holyfield, Diego? Ah, eu acho que uma só, né? Eu preciso de uma só pra morder uma orelha, né? Tá, eu vou fazer mais uma vez a mesma pergunta. Quantas vezes o Iron Mike Tyson fight with Evander Holyfield? Não, não sei quantas vezes ele lutou. Não sei também, duas? Seis. Seis. Nossa, não sabia. Vocês sabem que o que eu tô dizendo é mentira. Foram duas. Tá, tá. Tá bem. Então o que que acontece, galera? O Buster Mattis, ele era um cara que nesse momento do Tyson aqui, nessa época, ele tava meio que de porteiro na categoria. Não que ele fosse um cara que alguém achava que o Tyson iria perder. Mas não era basicamente aquela mosca morta que todo mundo achava. Ele era um cara que realmente tinha suas armas, como vocês podem ver dentro do clinch. Ele tentava jogar esses uppercuts ali na malandragem pra tentar catar o Tyson no mesmo jogo que ele mesmo faz. Porém, não era algo muito fácil de acontecer alguém grampear o Mike Tyson no próprio jogo. Que era esse jogo clinchado de uppers e cruzados. Depois disso, o Tyson teve ali alguns bons momentos. Ele acabou perdendo pro Lennox Lewis, foi nocauteado. Enfim, ele teve uma má fase no final da carreira, dizendo que ele realmente não tava mais lutando porque ele amava o esporte. A preparação dele não tava mais sendo a mesma. De fato, quando o Tyson, ele tava no auge, já vou aqui pegar o editor aqui de novo pela orelha, vou perguntar pra ele, que é uma coisa que eu sei que ele não sabe. Que horas o Tyson ia treinar, Diego? Que horas no auge o Tyson ia treinar? Que horas o Mike Tyson ia correr? De manhã? Ele não tava no auge. De manhã? Não, fala um horário. Sei lá, 15 horas da tarde. Isso é de tarde, isso não é de manhã. Tá, eu chutei em outro horário, né? Agora temos um... Tá, voltou. O Tyson começava a correr das 3 às 4 horas da manhã. Mas por que de madrugada? Porque ele sabia que os adversários lutavam... Aliás, desculpa, treinavam às 6 da manhã. Ele começava a treinar às 4 da manhã pra treinar mais do que os adversários. Isso é verdade. Então, o Iron Mike Tyson, o próprio Holyfield, foi um cara que disse que nunca ninguém treinou mais do que o Mike Tyson. Aliás, a frase do Holyfield não é essa. A frase do Holyfield é que nunca ninguém treinou mais que ele, Holyfield, e ele abriu um grande parênteses a não ser o Iron Mike Tyson. Então, respeitem a lenda que vai voltar com 53, 54 anos pra lutar em novembro contra Roy Jones Jr., tá bom? Respeita. Trate bem o Iron Mike, por favor. E lembrando que o Buster Mattis não é o famoso Buster Douglas, tá galera? É só o Buster Mattis. Então... É uma luta que realmente o Tyson teve certa dificuldade? Não, não teve certa dificuldade. Ele tava trabalhando conforme o gás, ele tava trabalhando conforme a experiência. O adversário dele não tinha uma... Ele não era estático, ele não era um alvo fácil. Ele movimentava muito dentro do clinch. Como vocês podem ver, ele tira a cabeça pro ombro esquerdo. Daqui a pouco vai atirar pro ombro direito. Joga uppercuts quando ele se movimenta. Então, não era algo tão fácil. Não era um alvo fácil de ser atingido. Como vocês viram agora, um excelente cruzado do Tyson. Porém, o Buster movimenta bem, cara. Então, nessa época, principalmente quando o Tyson não tava numa crescente. Ele tava assim numa decrescente. Caindo o ritmo, a velocidade e o ímpeto de treinamento, etc. O que restava pro Tyson era achar a combinação do nocaute. O power punch. Aquele golpe que iria ser conectado no queixo. Ou em alguma parte mais suscetível ali da cabeça. Em cima da orelha, na têmpora e tal. E apostando que ele iria derrubar o adversário. Agora, entrou. Só porque... Só porque eu falei que o Tyson ia tentar achar um uppercut, um cruzado na têmpora ou no queixo. E acabou. A gente não viu essa luta nenhuma vez, né, Diego? A gente não tá inventando, né? A gente só deu o play. Não, não, não. A gente só deu o play, né, Diego? Só sincronizou aqui o play e tudo. O que tu achou do desempenho do Tyson, Diego? Ah, não, foi bom, foi bom. Só bom, Diego? Só bom. Entendi. Como assim, ó. Como eu nunca assisti essa luta... Nem eu. Eu fiquei surpreendente... É, coisa aí. Então, tu também é um. Mas eu achei surpreendente. Foi o Buster, cara. Ele sabia esquivar bem. Ele tinha um jogo de corpo muito bom ali. Muito rápido, muito ágil também. Só que não foi suficiente. É verdade. Só que não foi suficiente pro Tyson, né? Iron Mike ainda nesse momento da carreira tinha bastante lenha pra queimar. Ele que diz que hoje está mais contente com a sua vida. Está com mais vontade de lutar de novo. Acendeu a chama. Tá treinando pra nocautear. Não tem esse papo reto aí. E nem torto. De que ele assinou um contrato contra o Roy Jones pra... Ah, que não vai ter luta. Que é amistoso. Não vale nocaute e tal. Ele diz que isso é mentira. Ele diz que vai rolar nocaute sim. E é isso. Então, se vocês quiserem saber mais, né? Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Opção todos. E... A gente se vê amanhã em mais um vídeo no canal do CFX Esportes. Seu canal de luta. Se já não era, vai ser agora. Óculos do Lick. Lick, pra quem não entende, é like. Mas eu tô, né? No português. Lick, like. Que é sinônimo de curtir. Que é sinônimo de você apertar o botão do joia. Que é o botão pra cima. E não. Eu não uso o Citroën. Que é carro de menina. Eu uso o Audi Turbo. Mas esse carro aqui é da minha esposa. E aí é isso. Se tu não acredita, não tem problema. Vai no canal da Garagem NR lá. Que em breve vai sair o vídeo do Audi Turbo. Do Caio. É isso, Diego? É isso aí, cara. Fechou? Fechou. Foi bom ver esse... Essa luta. Eu não... Como eu não tinha falado... Eu não conheci esse tipo de luta ainda. Dessa época. Podem xingar. Eu deixo. Mas xinga com vontade o Diego. Xinga. Amanhã a gente se fala em mais um... Uh, errei. Errei. Não, não, não. Amanhã nos falamos em mais um vídeo. Tamo junto. Um grande abraço. Fui. Tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma